Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Cães detetives usados na investigação do caso Vitória podem identificar o dores de até 6 meses atrás. A identificação dos responsáveis pela morte da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo, mobilizou dezenas de profissionais de investigação e o olfato de três cães peças-chave no esclarecimento do caso que comoveu o país. Veja tudo o que se sabe sobre o caso. Os cachorros Bazuca, de 5 anos, Asterix e Imax, de 2, todos da raça Bloodonde, tiveram a missão de identificar a presença de odores da vítima e dos três suspeitos de matá-la em locais que poderiam estar ligados ao quebra-cabeça do crime. O servente de pedreiro Júlio César de Lima e Guesse, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes estão presos desde junho pela morte de Vitória, que saiu de casa para andar de patins no dia 8 de junho e foi achada amarrada e sem vida em um matagal da cidade. Os cães farejadores, sendo Max da guarda municipal de Tupê e os outros dois do adestrador Fernando Baltarejo, apontaram o odor de Bruno na área onde o corpo foi achado e também o odor da vítima na casa do casal, em Marenque, São Paulo. De acordo com Baltarejo, os animais podem achar indícios até seis meses após o sumiço de uma pessoa. Na época, os guardas usaram um tênis para captar o odor de Vitória. Os cães cheiraram gás e que foram colocadas dentro dos objetos da menina. A captação pode ser feita de várias maneiras. Você pode pegar um objeto e dar para o cachorro e mandar ele fazer a busca. Você também pode pegar uma gás e passar no objeto e dar para ele. Mas este objeto tem que ser de contato direto do indivíduo. Explica. No entanto, o trabalho dos cães detetives ocorre sob variáveis que podem dificultá-lo. O odor ficar em um lugar por tempo indeterminado. Se for uma pães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória Gabrieli. Farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Marenque, São Paulo. A polícia civil prendeu nesta sexta, 29, uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães. Vaz, 12, em Araçariguama, a 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Marenque, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8, quando andava de patins perto de um ginásio. Foi encontrada morta 8 dias depois, em um matagal na zona rural de Araçariguama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.